A mãe se descuida e deixa a criança sozinha brincando perto da piscina. Um balde de água e uma criança curiosa. Segundos que podem durar para sempre. O vídeo publicitário alerta para uma realidade muitas vezes ignorada. O afogamento é a segunda causa de morte acidental em crianças de 1 a 14 anos. Pensando nisso, surgiu a maior aula de natação do mundo. Os Estados Unidos tiveram essa ideia de fazer uma aula a fim de conscientizar a importância da natação contra o afogamento. E isso difusou, propagou no mundo todo. O Brasil hoje é o segundo país, depois dos Estados Unidos, com o maior número de participação de pessoas. Para a gente poder conscientizar o maior número de pessoas sobre a importância da natação. No Brasil, a cada 84 minutos, uma pessoa morre afogada. 75% das mortes acontecem em rios, lagos e represas. Uma pesquisa americana mostrou que fazer aulas de natação reduz o risco de afogamento em até 88%. Muitas mamães e papais, atentos a isso, têm colocado os filhos nas aulinhas bem cedo. Eu fiz natação desde muito cedo, muitos anos até a fase adulta. E como a gente vive nesse meio de piscina, de represa, a gente teve essa preocupação desde cedo. Então é muito perigoso, a gente sabe do risco. Ele começou a natação, ele tinha sete meses. Então desde os sete meses ele nunca parou a natação, então ele já consegue nadar em uma piscina mais funda e não corre nenhum risco de vida nesse sentido. Tem uma idade mínima para começar a nadar porque a gente vê que eles são bem miudinhos, né? Tem sim, a partir dos três meses os bebês já podem cair na aguinha com a gente. E essa adaptação para eles é fácil com meio líquido? Eles mesmo novinhos, eles costumam gostar? Claro, além de gostar muito, o principal é que eles estão junto com a mamãe e com o papai também. Como é que você viu o desenvolvimento dela? A esperteza fica mais ativa e você vê que para brincadeira ela é mais criativa, aprende mais rápido as coisas, pega mais rápido, fica mais esperta. Encantada com cada aula que a gente vê o desenvolvimento deles, né? Então a gente fica babando tudo. Quanto mais cedo começar nas aulinhas de natação, aprender a nadar é melhor? Olha, isso é considerado muito importante começar desde cedo. Por quê? Porque hoje em dia as crianças vão muito para clube, as casas têm piscina. Então é uma prevenção que a gente tem que ter desde o começo, para a criança já ter a noção do perigo e de como um caso de risco ela poder se sobressair. Cinco medidas básicas podem aumentar a segurança das crianças. A primeira, o pai responsável precisa de ter 100% de atenção no seu filho. O outro, ter um profissional capacitado na piscina ou um salva-vida ou um profissional de educação física. O outro ponto é saber agir em uma situação de emergência e isso a gente trabalha bastante aqui na aula, o que fazer em uma situação de emergência. O outro ponto é ter um acesso restrito à piscina. Como? Com grade, delimitar o acesso, não deixar a piscina livre. Fechar esse acesso, esse acesso ser restrito. E por último, ter ralo antes de sucção. Essas são as cinco medidas chaves que todo mundo tem que ter e tem que estar consciente na cabeça. Sim.